Um punhado de amor, sorriso, aquele abraço, amigo, a benção de Emanjá O jeito baiano de ser feliz, Castro Alves diz, como é bom viver aqui Subir a ladeira, sorvete, capoeira, banho de umaita faz tão bem Faz tão bem, dá licença, eu amo demais, eu sou assim Meu pedido eu levo ao confim, pra ter mais você em mim A benção, clientes, lojistas, parceiros e colaboradores A benção, baianos, a benção Bahia O Shopping da Bahia agora se chama Shopping da Bahia e pede a sua benção Shopping da Bahia